Uma nova família, antes pouco notada nas pesquisas, ocupa os lares brasileiros. Ela é comandada por mulheres e representa quase metade dos domicílios. Há oito anos, eram apenas três em cada dez. E a pesquisa do IBGE indica que a tendência é de crescimento permanente. Ó, nós vamos subir! Simone é chefe de família desde a adolescência. Olha o cafezinho, né? Sempre fui chefe de família, sim. Trabalhei desde 12 anos de idade. Eu era o pai, minha mãe, a mãe. Ó, um cuscuz. Ser pai dos meus irmãos, ajudar minha mãe a criar os meus irmãos. Eu já ajudei as filhas e agora é as netas. Ah, minha avó ajudando todo mundo, ela paga um curso meu, ajudando eu, né? Pra ser alguém na vida. Se não fosse minha mãe quando eu fiquei viúva, eu nem sei o que seria de mim, da minha filha. E como chefe de família, Simone ainda cuida da mãe. Os dados mais recentes do IBGE são de 2018 e mostram que dos mais de 71 milhões de domicílios do país, 45,3% eram chefiados por mulheres. Na região metropolitana de São Paulo, segundo a Fundação SEAD, 39% das famílias são chefiadas por mulheres. E elas estão longe do imaginário da mulher idosa, sofrida e que lamenta o peso da responsabilidade. A média de idade delas é de 54 anos. E seis em cada dez desses lares não têm filhos ou netos com menos de 18 anos. Este modelo de família, segundo a historiadora Mary Delpriori, agora é visível nas estatísticas. Mas ele sempre existiu. Desde o período colonial, as primeiras crônicas que temos, nós já temos mulheres aí tirando desse chão duro o seu sustento e o sustento dos filhos. Figuras notáveis, extremamente criativas. Eu lembro que nesse período e até o início do século XX, nós tivemos 80% da população na enxada e na foice eram mulheres que se dividiam entre o trabalho da agricultura, ou então o pequeno comércio, e o sustento familiar. E o que ela vê nas pesquisas é a queda do chamado patriarcalismo. Ele começa a se esvaziar já no final do século XIX, com o fim das chamadas casas grandes, das grandes propriedades rurais, onde o homem tinha então um papel central de mando, de comando. O homem vai perdendo o poder à medida que as mulheres vão ganhando espaço na vida pública. E hoje, uma mulher que chega com seu salário em casa e que pague metade das contas, ela já não tem mais o patriarca tal como ele foi concebido no século XVIII ou no início do século XIX. O que mudou? Para a antropóloga Cintia Sarte, a mulher reivindicou e conseguiu expandir seu papel na sociedade para além do mundo doméstico. Só que isso gerou uma sobrecarga. Agora, ela tem que lidar com os problemas em casa e no trabalho, sem ainda ter os mesmos direitos dos homens. Quando na atual conjuntura de pandemia, o auxílio emergencial considera a vulnerabilidade das situações das mulheres chefes de família e dá um auxílio emergencial em dobro para elas, é o reconhecimento social dessa vulnerabilidade maior a que está expor com uma mulher quando ela está sozinha com as peixões circunstâncias. Obrigada. Obrigada. Obrigada.